Se ele treinou as cobranças de falta, como ele falou que ia fazer, eu não sei. Se ele se empenhou mais e tal, realmente não sei. Mas que ele entrou com vontade e garantiu a vitória do Santos, isso aconteceu de fato. Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Peixe estreou com os 3 pontos no Campeonato Paulista, gol de Romulo Otero, que eu tô falando isso porque, é claro, ele me respondeu na coletiva dessa forma, que ia se dedicar bem mais, porque eu perguntei porque ele não tinha feito tantos gols de falta no Fortaleza, no Alcas, enfim. E ele entrou metendo um golaço, baita passe do Giuliano e ele guardou o gol da vitória nesse sábado, na estreia do Santos no Campeonato Paulista, placar mínimo, algumas coisas positivas, outras negativas, é verdade, mas calma, é só a estreia, vamos comentar sobre isso hoje, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Então, o Santos começou muito perdido ainda, acho que os primeiros 15 minutos foram de total, eu não queria dizer bagunça, mas o time tentando se encontrar mesmo, acho que o Botafogo também foi um jogo que acabou ficando com muita transição para lá e para cá, então acabou que ninguém teve um controle, foi bola esticada, tentativa de passe pelo meio, o Santos tentou sair muito nas laterais, acabou não dando tão certo, mas enfim, tudo bem. Aí a partir daí, desses 15 primeiros minutos iniciais, depois desses 15 primeiros minutos, acho que o Santos deu uma controlada e conseguiu utilizar um pouquinho mais as suas pontas, que era a ideia mais do Carilli, tentava o Pedrinho na direita e o Guilherme na esquerda, com o Felipe Jonathan, mais o Felipe Jonathan na esquerda do que o Aderlan na direita, mas eles entrando um pouco no meio, no corredor ali perto do ponta, para conseguir fazer aquela associação, como eu até falei no vídeo da contratação do Carilli, ele fazia muito isso no Corinthians, por exemplo, com o Romero, o Clayson e os laterais, o Fagner, na época o esquerdo, não sei se era o Fábio Santos, chegou a ser o Sid Clay, uma época, enfim, mas ele costuma fazer muito isso. Até criou uma jogada ou outra, saiu alguns antes por ali, mas achei que despovou um pouquinho a parte central, quando o Juliano encostava, por exemplo, de qualquer um dos lados, ficava muito vazio o meio, o Furt tinha que sair, achei isso um problema no começo. Transição ofensiva. O Santos teve alguma chance, o Pedrinho estava muito mal no 1 contra 1, o Guilherme no segundo tempo também, muito mal mesmo, no primeiro até achei ele um pouco melhor, conseguiu uma outra jogada aqui, ele efetivamente fez um cruzamento certo e uma outra finalizou. O Pedrinho, as duas que ele acertou o drible, ele acabou mandando para fora uma finalização e a outra cruzou errado. Mas enfim, o Santos teve ali bons momentos. Defensivamente não sofreu no primeiro tempo, então a dupla de zaga principalmente achei muito bem postada, Gil e Joaquim, claro. Bom, foi mais ou menos essa a tônica, não teve nenhuma grande chance, tirando a do Pedrinho que ele mandou para fora, por cima. Enfim, e aí o Santos volta para o segundo tempo, talvez um pouco mais ligado desde o começo, e consegue criar uma outra chance. A primeira com o Furt, no cruzamento do Felipe e Jonathan, que aliás, assim, eu tenho minhas restrições do Felipe e Jonathan, vou falar já que ele não fez uma grande partida. Defensivamente, principalmente, no final do jogo ali foi muito ruim, ele tomou uns dribles ali que ele não pode tomar, mas ofensivamente ele é muito melhor que qualquer outro lateral que o Santos teve ano passado. O cruzamento que ele acerta para o Furt, que o Furt cabeceia, o goleiro João faz a defesa, nenhum lateral esquerdo ano passado fez, infelizmente. Então, assim, acho que o Aderlan também, pelo lado, acertou dois cruzamentos que se pegar, acho que o ano inteiro nenhum dos laterais direitos acertou, que é pior ainda, a direita é pior ainda, porque na esquerda você ainda teve o Kevson com algumas boas partidas, o Lucas Pires no começo do ano, uma ou outra boa partida também, a direita foi um horror o ano inteiro. Mas, enfim, então, aí no segundo tempo criou-se algumas chances mais, o Aderlan também finalizando de fora da área, o Giuliano, bom pontuar, boa participação do Giuliano, enquanto teve perna, depois ele cansou e saiu, mas isso a gente já sabia, ele é um cara que não aguenta os 90 minutos, mas deixou três oportunidades claras de gol, uma para o Pedrinho, uma para o, acho que foi para o Guilherme, e a outra para o Otero, que é a que saiu o gol, então, é uma boa participação dele, eu vou falar um por um daqui a pouco. Então, enfim, depois entrou o Otero, entrou com vontade, até correndo bastante, mas participou pouco, fez o gol, claro, está excelente, já está ótimo, mas depois ele não tocou tanto na bola. O bigode, achei que entrou com movimentações interessantes, conseguiu tirar bem no goleiro, não entendi porque quando ele toma a frente, ele para a bola, a bola escapa um pouco, já estava 1x0, a bola escapa um pouco, ele para, ele poderia ter tentado encobrir ou ir para frente mesmo, ele acabou esperando chegar, mas não compensava, eu sei que ele não tem a velocidade que ele tinha antes, tanto que ele sentiu isso fisicamente, acho que em alguns momentos, que ele perdeu bolas na velocidade que antes ele pegaria, mas, enfim, acho que ele poderia ter tentado encobrir, porque tinham quatro defensores do Botafogo, então não compensava esperar, ele acabou esperando o Pituca chegar, o Pituca mandou para fora. Enfim, quem entrou mais também em Casares, acho que entrou muito mal, pouco participativo, o Rainer fez o papel dele ali, deu uma furada, aqui não pode, mas fora isso também acho que foi ok, Rincón também entrou só para acalmar o jogo, estou falando dos primeiros reservas que jogaram menos, já falei do Otero e do Casares, claro, enfim, agora, dois jogadores titulares, o pai está partindo do João Paulo, fez duas boas defesas, que garantiram a vitória, Felipe e Jonathan, repito, ofensivamente bem, defensivamente mal, tudo bem que ele está pegando o ritmo ainda de novo, e tal, mas defensivamente, repito, ele tomou bolas nas costas que ele não pode, e dribles, aqueles dois cortes no final, que o jogador do Botafogo ameaça cruzar, e ele dá as costas, não pode fazer isso, o problema é que o lado esquerdo ficou ele e Casares, o Santos marcava no 4-5-1, às vezes 4-1-4-1, porque o João Schmidt ficava um pouquinho mais para trás, mas o lado esquerdo com ele, e Casares e Felipe e Jonathan, não tem como ficar defensivamente muito forte, realmente, não dá, dupla de zaga, muito bem, achei bem postada, a única falha talvez tenha sido do Gil no final, quando ele protege, depois tenta atirar, e o Leandro Pereira acaba finalizando, mas o outro jogador do Botafogo está à frente, está impedido, então acho que não foi nada, e ele quase fez, quase fez não, mas subiu bem uma bola lá na frente no ataque, mandou para fora, então, acho que foi bem a dupla de zaga, Aderlan, gostei, se enrolou ali um pouquinho também defensivamente um lance ou outro, mas gostei dele, chegou a fazer, repito, dois bons cruzamentos, uma finalização boa, interessante a partida dele, acho que vai ser de muita ajuda esse ano, João Schmidt muito bem, gostei dele fazer uma saída de bola ali, fisicamente não sei, ele perdeu duas no corpo, que talvez não fosse o ideal, para um primeiro volante, mas foi bem, no geral ele foi bem sim, principalmente fazendo essa bola sair, um pouco mais rápido pelo meio, Pituca também gostei, chegou à frente, deu bons passes também, no final cansou um pouquinho, deu para ver, mas acho que está muito bem o Pituca, gostei, e Juliano também, já tinha falado pela assistência, três belos passes no jogo, ele atuando nessa função, mais avançado, como ele falou que preferia, tem se mostrado ali, um cara que tem essa visão de jogo, tem essa qualidade, eu confesso que, pelo ano passado, não imaginava que ele fosse ser meio armador mesmo, claro, quando ele falou na apresentação dele, eu já entendi, mas enfim, gostei de ouvir o Juliano também, vou falar do Furt, antes dos pontos, o Furt, se movimentou legal, e tal, tudo mais, mas, o Santos marcando tão atrás, o Santos marcava na linha do meio de campo, quando o Botafogo tinha a bola, ele precisa correr muito, e ele precisando sair da área, igual esticaram para ele uma bola ou outra pela direita, realmente dificulta o jogo dele, ele não é um cara de velocidade, ele é um cara pesado, sabe se movimentar, é inteligente, mas prejudica o jogo dele, e não achei ele bem hoje, muito por conta disso também, o que é um problema, porque com o Carilli, provavelmente ele vai atuar sim, então a gente tem que ver como ele iria se encaixar nessa forma de jogar, mas, quando teve uma chance de cabeça, acertou para o gol, o gol dele fez a defesa, agora os pontos, eu falei, o Pedrinho para mim foi mal, buscou bastante o jogo, é verdade, mas não acertou nenhum drible, aliás, acertou um ou outro drible, dois, acho que foram, que ele cruza errado, e o outro que, um ele cruza errado, e o outro, não sei, não sei se ele finaliza, não, mas enfim, perdeu muitas no 1 contra 1, muitas mesmo, achei mal nesse quesito, o Guilherme foi assim no segundo tempo também, aquele que ele pisa na bola, meu Deus, mas no primeiro ele participou bastante também, buscou o jogo, e principalmente, ele voltou bastante pelo lado esquerdo, para ajudar a marcar, por isso que eu acho que no primeiro tempo, o Felipe Jonathan não teve tantos problemas, quanto teve no segundo, que aí ele saiu e entrou o Casares, o Guilherme, deu essa segurada, e voltou bastante, e ajudou muito nisso, no primeiro tempo, também criou uma chance de gol, bateu fraco, é verdade, mas enfim, bem participativo o Guilherme, e no segundo, realmente foi mal, mas é aquilo, o primeiro jogo do ano, o que importa era a gente, pelo menos ganhar os três pontos aí, ficar mais tranquilo, começar o ano bem, e agora a gente vê, quinta-feira tem a Ponte Preta, na Vila Belmiro, 7h30 da noite, ah, Fábio Carilli, diante do que ele tem em mãos, principalmente do banco, acho que foi ok, mas aí é que entra, ele assinou essas contratações todas, então tem que pensar direitinho, se precisasse mudar muito o jogo, acho que iria ficar um pouco limitado, mas transição defensiva muito boa ainda, aliás, ainda não, já, ainda não, a construção realmente por dentro, como eu falei, achei que faltou um pouquinho, transição em velocidade, os contra-ataques, dependia muito de escolhas individuais hoje, acho que não teve nenhum tão coordenado, e talvez tenha faltado um pouquinho disso, mas aí não é culpa dele, enfim, primeira vitória, três pontos, Santos um, Botafogo zero, quinta-feira a gente está de volta, jogando, é claro, o vídeo tem aqui, amanhã tem vídeo no canal de novo, Santos e Ponte Preta, 7h30 da Vila Belmiro, e esperamos que tudo certo, mas pelo menos essa vitória aí, já dá uma tranquilidade de cara, fechou? Comenta aqui o que você achou da vitória, até amanhã, valeu!